Marhaba! Começa agora mais uma edição do programa Opinião Socialista, um mundo árabe sob a ótica das trabalhadoras e dos trabalhadores. Confira nesta edição. Israel ataca a flotilha palestina. Exército sírio saqueia campo de refugiados de Armouk. Greve geral na Jordânia. Confira também nosso momento cultural. Agora, fique com a gente. Uma flotilha palestina que tentava sair de Gaza na manhã de terça-feira, dia 29, foi interceptada por Israel. Segundo informação da imprensa palestina, o contato com os passageiros foi perdido e a embarcação foi cercada por quatro navios militares israelenses. Houve, segundo o porta-voz do grupo, Adam Abu Salmiya, disparos contra a flotilha. Chamada Barco da Liberdade, transportava 25 palestinos rumo ao Chipre. Entre eles, feridos que precisavam de cuidados, inclusive portando muletas. A embarcação tentava furar o bloqueio israelense desumano imposto à faixa de Gaza há 11 anos. O cerco impede até mesmo tratamento e entrada de insumos hospitalares e medicamentos. Outro navio, que levava jornalistas e dezenas de barcos que pretendiam participar do primeiro trecho da viagem, acompanhavam a flotilha. O ato foi organizado pela Comissão da Grande Marcha do Retorno. É assim parte das mobilizações que começaram em 30 de março, com manifestações semanais ao lado do bloqueio israelense, pelos 70 anos da Anakba, a catástrofe palestina, com a criação de Israel em 15 de maio de 1948, mediante limpeza étnica. No dia 28 de maio, o Estado sionista iniciou a construção de uma barreira marítima na costa norte de Gaza. O custo é de 833 milhões de dólares. A previsão é que fique pronta ao final de 2018. Essa ação aprofundará ainda mais a dramática crise humanitária na estreita faixa. Segundo a Organização das Nações Unidas, Gaza pode se tornar inabitável em 2020. Os palestinos seguem resistindo. Vamos acompanhar. Exército sírio saqueia moradias no campo de refugiados palestinos de Yarmouk. Quem comenta é o jornalista sírio Vitórios Chambes. Olá, algumas informações sobre a Síria. A primeira é que houve um acordo entre a Rússia e o Estado de Israel sobre a situação no sul da Síria. O acordo prevê o ingresso do exército sírio até a fronteira com os territórios ocupados pelas forças israelenses, como era até o início da Revolução em 2011. Prevê também que as forças iranianas e as milícias associadas devem deixar o sul da Síria. Por fim, o acordo garante ao Estado de Israel o direito de intervir quando achar necessário para garantir sua segurança. A segunda é sobre as fotos de elementos do exército sírio roubando os pertences dos moradores expulsos do campo de refugiados de Yarmouk. Esse exército tem feito isso desde o início da Revolução. Invadem as moradias para saquear a população. Isso está mais visível que nunca. O saque está praticamente ilegalizado pela cúpula militar que talvez seja quem os inicie. É lamentável que haja fotos divulgadas através dos canais via satélite pela mídia social de soldados russos prendendo militares sírios por roubo. As prisões são humilhantes. De fato, há mercados para vender mercadorias roubadas, chamados de mercados sunitas. Ou seja, o saque é legitimado por um discurso sectário. É óbvio que a obrigação do exército deve ser proteger seu povo e não roubar seus bens. Mas o regime sírio discute formas de legalizar o saque. Por um lado, fala-se que são propriedade de terroristas. Por outro, que os salários dos militares não são suficientes. Então, eles são forçados a roubar. A questão é vergonhosa. Mas, infelizmente, é o que está acontecendo na Síria agora. É isso. Obrigado. Obrigada, Vitórios. 33 sindicatos de trabalhadores convocaram uma greve geral na Jordânia realizada na última quarta-feira. O protesto se deu contra o aumento do imposto de renda. Os manifestantes pediram a renúncia do primeiro-ministro, Rani Almuque. A nova tabela de imposto de renda reduz a faixa de isenções, atingindo trabalhadores de menor renda e amplia o imposto para os demais assalariados. As empresas também terão aumento, mas proporcionalmente menor. Os bancos terão elevação de 35% para 40%. O governo espera ampliar a arrecadação em 450 milhões de dólares, frente a um déficit anual de 700 milhões. No início do ano, o governo já aumentou os preços de produtos básicos, como pão, combustíveis e energia elétrica. O boicote cultural a Israel comemora mais vitórias nesta semana. A cantora colombiana Shakira e a rapper brasileira Linda Quebrada cancelaram suas apresentações no Estado sionista. Shakira comunicou o adiamento do show que faria em julho próximo. A expectativa é que não remarque a apresentação. Já Linda Quebrada anunciou a adesão ao movimento de boicote cultural a Israel em rede social na última terça-feira. Ela exibiria o filme Bicha Travesti no Festival Internacional de Cinema de Tel Aviv. Em seu comunicado, escreveu que a adesão ao boicote era uma forma de protesto contra Israel e suas políticas genocidas sobre a Palestina. Vários diretores também cancelaram sua participação no festival. Esta foi mais uma edição do programa Opinião Socialista, o mundo árabe sob a ótica das trabalhadoras e dos trabalhadores. O programa vai ao ar sempre às sextas-feiras, às 14 horas. Você pode entrar em contato conosco através da nossa página no Facebook. Obrigada. Shukran. Saura Ratanatra. Revolução até a vitória.